Olá professores e professoras do Brasil, sei que vocês estão agora escolhendo o livro de literatura do PNLD. A minha dica aqui é a Pilar na Grécia, um livro que introduz a mitologia grega para as crianças e tem uma grande aventura com essa protagonista feminina, a Pilar, que vai descobrir muito sobre a vida dela e sobre o mundo. A Pilar está sempre interessada nos outros, em conhecer outras pessoas, saber como é que são as vidas vividas em outros lugares do mundo, então ela tem muito interesse por quem é diferente, por culturas diferentes e por comidas diferentes e essa é uma viagem muito emocionante, porque também envolve a dificuldade com as perdas. A Pilar ganha uma rede mágica do avô dela e vai depois em busca desse avô que não está conseguindo voltar da Grécia. É um livro cheio de emoções, muito bonito, já muito conhecido por muita gente porque virou também peça de teatro, tem viajado o Brasil com peça de teatro e espero que vocês gostem. Um beijo!